Fala pessoal, 100% algodão? Aqui é o Doide mais uma vez e hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes a respeito de personalização de controle. Nesse caso aqui eu estou com o controle do Xbox One e eu vou mostrar para vocês como personaliza o analógico, a gente troca o analógico. Nesse caso eu coloquei de alumínio, porque tem uma durabilidade maior e aproveitando que eu já vou trocar o analógico, eu vou também trocar isso aqui, chamado faceplate, ou seja, somente essa parte da frente do controle. Para isso eu comprei um faceplate numa marca chamada GG Controles, eles vendem isso separado apesar de personalizar o controle todo. Então o intuito desse vídeo é principalmente mostrar como abre o controle e sem danificar principalmente. Então eu já vou aproveitar aqui no kit, vou abrir aqui para pegar a ferramenta, são duas ferramentas que são importantes na abertura do controle. Primeiro essa chave especial, que é uma chavinha que eu vou mostrar aqui e aproximar, ela é bem específica, que normalmente é para videogame mesmo. E eles mandam também, meio que essa espátula de plástico aqui, para não danificar o controle, né? Porque o primeiro passo é justamente esse aqui, a gente tem que tirar essa parte do controle, que é de encaixe. Tá? Então o que você vai fazer aqui, ó? A gente vai passar aqui essa espatulazinha e ir puxando essa parte aqui, ó. Vamos lá. Eu vou encaixar ela aqui, ó. Você pode ter uma certa dificuldade para fazer isso, ou você pode puxar aqui por cima também, ó. Ó, para dar um... Ó, tá vendo? Você vai abrindo, forçando um pouquinho. Aqui, ó. Ele já deu uma pequena abertura aqui, tá vendo? Puxa do outro lado. Ó, você vai sentir os estalos. Beleza. Vamos fazer o outro lado. Aqui em cima sempre dá um destaque melhor, ó. Tá? Não precisa ficar com medo, não. Isso aqui é assim mesmo. Ó. É justamente para isso que você tem essa ferramenta. Porque tem gente que coloca faca, coloca alguma coisa pontuda aqui. Que aí, realmente, acaba danificando um pouco. Ó, beleza. E por que você faz isso, né? Para poder enxergar o parafuso. Que ele fica justamente embaixo aqui. E aí, pega essa chavinha especial. Vamos tirar ela aqui, ó. Aí você tira os quatro parafusos que estão nas pontas, né? Do controle. Dois já foram. E eu vou mostrar uma dica que é fundamental. Que às vezes o pessoal tira esses quatro parafusos aqui e não consegue abrir o controle. Porque tem uma pegadinha. Que é o seguinte, você vai ter que abrir aqui, ó. Já tirei os quatro. Agora você vai ter que abrir a tampa. Aí, você vai ter que tirar esse adesivo, né? Não precisa jogar ele fora. Só dá uma destacada nele aqui, ó. Puxa um pouco com a unha. Ó, vai destacando ele com cuidado para não arrebentar ele. Puxa ele aqui. Um pouquinho chato mesmo de puxar. Aliás, na minha opinião, eles deveriam fazer algo diferente nesse design aqui. Porque, olha só, você vai ter que arrancar o adesivo. Olha só, surpresa, né? O quinto parafuso. Arrancar ele. Beleza. E aí, o controle já vai soltar automaticamente. Olha que beleza, ó. A frente já solta. Os analógicos é bem simples, né? Você dá uma puxada neles aqui, ó. Só que eu falei que é simples, ó. Tem que estar duro, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tem um encaixe aqui, eu vou mostrar, ó. E aí, eu vou pôr preto, né? Para combinar melhor. Só que esse preto aqui, ó. Estou mostrando aqui o detalhe do analógico. Esse preto aqui é de alumínio, ó. Dá para ver pelo barulho, ó. Só para combinar com o faceplate ali. Tá? Então, aqui, ó. Não tem posição, não. Você só tem que encaixar, lógico. Nesse sentido aqui do buraco. Mas, ali, ó. Beleza. Esse aqui entrou mais simples, por exemplo, ó. Sem forçar tanto. Deixa eu achar a posição aqui. Eita. É porque é o seguinte. Ele só entra de um lado só aqui, ó. Pronto. Ok. Vamos pôr o faceplate, ó. Já deu para sentir o visual do controle aqui. Aqui, ó. Eu queria mostrar isso aqui, ó. Do outro controle, ó. Deixa eu pegar na câmera aqui. Tá vendo? Esse switch aqui, ó. Deu defeito. Né? Então, você pode trocar ele, né? Aí, você vai tirar ele daqui, ó. Do plástico. Vai pegar a parte de trás e vai soldar. Vai tirar esses dois aqui. Isso aqui vende. É bem barato. Né? Às vezes, seu controle está dando um problema no botão. Ao invés de você jogar ele fora, você só arruma essa questão aqui. É bem tranquilo de fazer. Tá? E com esse aqui também de cima, dá para comprar, ó. Dá para trocar também. Deixa eu colocar aqui de volta. Vou já colocar os quatro aqui. Belezinha. Vou parafusar. Beleza. Aí, ó. Vou pôr o último parafuso, aquele mesmo esquema aqui do adesivo, ó. Aproveita, né? Se o controle estiver sujo, eu até peguei um pincel aqui, ó. Você dá uma limpadinha nele, né? Aproveita. Beleza. Põe o adesivo de volta. Tá? E agora, o encaixe aqui, ó. É normal, tá? Você vai colocar aqui, vai dar uma apertadinha, ó. Ele vai dar uns estalos. Mas, automaticamente, já vai encaixando, ó. Beleza? Põe aqui a capinha de volta. E aí, está pronto. Vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Simples, né? Preto com contraste aqui, né? Ficou bonito. Ficou analógico também. Então, o resultado está aí. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês aqui, ó. Um outro que eu fiz o mesmo processo. Está vendo? Vou mostrar aqui pertinho, ó. Só que eu coloquei dourado, né? De alumínio também. E esse que eu falei com vocês que o botão aqui tinha dado defeito, né? Porque aí eu só troquei o switch ali na questão da solda. Simples, então. Caso você queira ir trocar analógico, né? Então, até reparar seu controle e dar um visual personalizado, né? Essas capas aqui custam em média de R$50,00. É um preço bem acessível, tá? Como eu já falei no início aqui, GG Controles. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário aí, caso você tenha algo a agregar ao vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!